Aqui vou cantar os parecimentos E nos sofrimentos dos trabalhadores Que estão dando a vida, todos se salvem E passam no mal pelos mortores Vários cortadores enfrentam marreiras Levando os peixeiras horríveis amoladas E com pouco tempo é o sangue pisando E o pobre chorando e olhando as curadas Vai o resíduo tirar o resíduo Ficando enquecido, amarelo e cansado E com pouco tempo já está sofrendo E o pobre sofrendo todo imapuçado O desfibrador começa a dizer Eu não vou morrer nesta profissão Trabalho que é fico de um peso ou seguro Não faço futuro e nem juros não E as perdições que já tem se dado Precisa cuidado e muita atenção Com várias garotinhas que vão erudidas E ficam perdidas nesta profissão Até se quer o próprio salário O pobre operário não tem o direito É assim que vive o pobre sofrendo Só vive devendo em ser sujeito O pobre coitado do trabalhador Pra ter mais valor e ser gigantil Deixou a mandioca pra plantar cinzal Que está sendo mal pro nosso Brasil Deixou a mandioca pra plantar cinzal Que está sendo mal pro nosso Brasil 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 Que está sendo mal pro nosso Brasil